Os maiores canais de abordagem de mulheres, sabe quais são? São os canais que o cara é alto, bonito, shapeado, ele entra dentro de um campus de faculdade que nos Estados Unidos é totalmente diferente do que é aqui. Lá a maioria da população dos campos é feminina. E outra, lá, tipo, quando você já tá dentro desse contexto, você não é um bandido. Você não é um estuprador. Tipo, cara, tu é um aluno que tá ali dentro, entendeu? Já existe um contexto, tipo assim, esse cara não vai me roubar, esse cara não vai me pedir uma informação, esse cara não vai tomar algo de mim. Essa é a primeira coisa. Tu vai pra Paulista abordar, você já tem que lidar automaticamente com... Do teu lado tem o camarada vestido de palhaço pedindo pra você doar não sei o quê, aí tem o outro que tá tentando bater tua carteira, te roubar, etc, etc, etc. Isso no Brasil, velho, é algo totalmente diferente do... Eu gosto desses canais, acho legal. Tipo, o Delos Epic, já troquei ideia com o Juan do Delos Epic. Eu acho esse moleque genial, o conteúdo dele é muito maneiro. Steven Shapiro, blá, 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 blá. Só que olha pra esses caras. Os caras tem tipo 1,90m, os caras são loiros, são... Shed pra caramba, queixão e não sei o quê, narizão e tal. Por que todo cara que trabalha com sedução é branco? Você tem um sedutor afro, entendeu? Aqui. É, aqui, eu tô falando aqui. Tem um sedutor afro. É mesmo na gringa. Mas a Red Bull tem mais negro. A Red Bull tinha tipo 10 trainers. A Red Bull tem mais negro. Ah, mas por quê? Porque o mercado sexual negro tá mais fodido do que o... Tá mais fodido e o negro sofre mais em geral, velho. Várias questões, é óbvio. O mercado sexual negro lá é assim, crepante do mercado sexual gênero. Mesmo na RSD, que sempre foi o meu modelo de empresa, tipo, o Owen, ele foi... O Tyler, né? A galera chama de Tyler por causa do Fight Club e tal. O Owen foi um baita mentor de business, assim, pra mim. E ele falou pra mim em 2017. Ele falou, cara, sai do pick-up. Em 2017. Ele falou, sai do pick-up. Isso aí tá sujo, isso aí vai quebrar. Tipo assim, a maior empresa da história do PUA que mais lucrou, a RSD fez assim, nine figures, man. Saca? Tipo, nove dígitos em doll. Você tá entendendo? O cara virou pra mim. Eu tenho essa mensagem até hoje. Ele mandou pra mim no Instagram. Ele falou, irmão, sai do pick-up. Puxa esse conteúdo que você tá fazendo de uma maneira mais ampla. Aí tu vê o Julian, virou meio que um osho da vida, né? Uma parada mais espiritual. Aí tu vê o Max, virou uma parada mais coaching e profissional e tudo mais. Aí tu vê o Tyler, virou uma parada mais Tony Robbins. Esses caras, eles têm a visão da parada, entendeu? Esses caras são full head pilado, velho. Full, full, full. Você não tá ligado. Esses caras grandes, tipo, você pega, por exemplo, o Jordan Belford, o Lobo de Wall Street. Full head pilado. Quando eu troquei ideia com ele, quando eu ganhei a confiança dele pra trocar ideia de coisas que não são de business, né? Quando eu deixei de ser apenas um aluno dele e passei a ser, tipo, um amigo de alguma forma, a gente começou a conversar sobre isso, né? E ele, cara, conhece todos esses caras. Tipo, conhece Mystery, conhece Tyler, conhece fulano, esses caras são, entendeu? Então, tipo assim, tu vê a vida lá do Lobo de Wall Street, tu só vê a putaria e isso aqui. O cara fez muito mais coisas na real do que aparece no vídeo. Só que hoje o cara tá casado, entendeu? Você acha que ele é idiota? Você acha que um cara desse nível... Ele se ferrou muito por causa de droga e mulher, velho. Se fudeu muito, 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 muito. A prática do cara, tipo assim, muito, muito, muito. O cara ficou preso, velho. O cara ficou preso, entendeu? Foi muito dinheiro também. Mas assim, tipo, tô dando um exemplo, entendeu? Tipo, de maneira geral, é isso. A galera não tem o contexto das coisas. O cara vê, tipo, um cara de 1,90m alto, bonito, chipado, chega numa faculdade, onde é uma menina de 18, 19, 20, 22 anos, que sabe que o cara é aluno também, que não é um estranho, completo aleatório e tal. E ele faz um approachzinho, tipo, mais sexual, mais direto, mais alguma coisa. Porra, que maneiro. Cara, vai fazer isso no Brasil. É diferente, é outra coisa. Vai fazer isso na Paulista, irmão. O porra vai morrer. Aí tu vai virar meme, aí tu vai virar meme na internet, aí tu vai virar, tipo, ah, o cara foi lá e abordou a mina, olha que não sei o que, que parada extremamente agressiva e tal, 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 tal. Quando, cara, as coisas que eu trato ali naquele vídeo, de uma maneira geral, são as coisas mais redpill que existem, velho. É óbvio que pra você chegar na intimidade de uma mulher, você precisa, em algum momento, causar um desconforto, por exemplo. Causar emoções que não são emoções fofinhas e docinhas, etc. O teu pai casou com a tua mãe assim, o teu com a tua mãe, o meu com a minha mãe, é óbvio que em algum momento rolou essa, né, essa fricção, assim, na interação social e tal, e isso é óbvio. Aí porque eu tô dentro de um contexto, onde eu tô 40 minutos com a pessoa, e aí a pessoa tá brincando comigo, aí ela vai, pega o celular e faz uma paradinha lá, e eu falo, cara, sai desse celular, tô aqui, aproveita que eu tô aqui, não sei o que e tal. Machista, opressor, cadeia, não sei o que, que absurdo, blá, 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 blá.